Oh, e agora quem poderá me defender? Eu! Minhas anteninhas estão detectando a presença do inimigo? Domina tudo o tirão, o criminoso ladrão, uma marreta biônica, ilumina qualquer vilão. Vem de longe a uma suja, o primão foi bom e salvado, não contavam com astúcia, o chapão vira morada. Palma, palma, não priemos cânico. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Imensa ferventação, o Batman e o Zé se vêm, disputa quem é mais fã, deste guerreiro do bem. Nem um vilão de alma suja, nem um malfeitor desalmado, não contavam com astúcia. O chapão vira morada, o chapão vira morada, o chapão vira morada, o chapão vira morada, não contavam com astúcia. O chapão vira morada, o chapão vira morada, o chapão vira morada, o chapão vira morada, não contavam com astúcia. No chão, no chão, no chão Chão, chão Sigo meus bons?